E aí pessoal, pegando aqui pra mais uma campanha, dessa vez eu estou jogando com a minha amiga Polares! Ela vai falar de vez em quando, ela não sabe o que está gravando, então vamos fazer uma surpresa para ela! Vamos fazer aquele empate marato! Vamos fazer um empate! Vamos ali para baixo Dona Polares, vamos esperar o curioso, sempre tem um curioso! Pensa que a gente perde a troca né? Nunca! Se vier só um tu vai ver que... Olha! 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 Vamos lá! Olha aí ó, viu? Estamos fadados a vitórias! Nossa! Olha aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A força e a sabedoria me guiam! Bobocas! Oh! Oh! Eu quero! Eu resolvo roubar a kiwi só porque eu estou pegando dinheiro! Eu quero! Vamos lá! Olha só de que atrevida! Vem cá! O que é que disse? Que treta é essa? Ai 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 ai! Tava brincando! Opa! Agressiva! Mulher braba! Brabito! Exatamente! Acredito na porra! Esse vagabundo vem batendo a gente! Tá aqui ó! Eu estou pra eles! Opa! Ih! Foram tretar! Tá vindo aqui a kiwi viu! Cuidado! Eles matam! Hummm! Opa! Mais uma na vitória! Uma na vitória! No top! Hum! Nossa! É braba mesmo! Eu estou com a mão fechada! Se eu puxar a Leona, você bate nela? Uhum! Opa! Cuidado! Sai! Safado! Deixa minha amiguinha! Corre! Fui! Nããããã! É pra ter sudoku chave que eu vacilei! Não, eu usei para você fugir. Aí eu puxei na vi pra evitar que ela desse o murão. Na hora que Ela foi em turno eu cancelei o Q dela. Tá bom! Tá bom! Nosso timo não vai carregar a gente! Nada disso! Nada, não aceito não. Esse vagabundo vai morrer tudo agora, vai ver. Nossa, foi pegar o primeiro gojo da torre. Nooo. Que piranha. Tô gostando disso não, hein. Tô gostando desse atrevimento dela não, hein. Olha aqui, olha isso, atrevida. Vem cá. Se a Leona vir, só cair tá a Leona, não tenta trocar isso. Bate que tiver mais perto, tá bom? Uhum. Eita, eu vi que tá quebrando tudo. Tô comendo passivo. Tô comendo passivo. Inspire a atmosfera. Hehehehe. Quase! Pra ver você chorar em 1 milhão. Tô comendo passivo. Tô comendo passivo. Tô comendo passivo. Eu pensei que não doiu, sim. Tô comendo passivo. Uh. Que jeito. Pega esse dragão, hein. Eita. Vamos lá. Ixi, ele fugiu. Pegar o dragão. O que é isso? 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 Está defendendo mais uma coisa... Agora eu to morto... Adeus, amiga! Eu quero morrer, por favor! Pagaram caro por esse assassinato. Isso. Eu estou roberto. Oh, estou de bolts. Acabou a treta, moleque. Acabou a treta. Eu estou levando. Não vão derrubar, não. O seco vai deixar, não. Ele vai parar. Tomara, né? Ele vai deixar, não. Vai! Corre! Nossa! Estou chegando, amiga! Vem cá, minha cara! Aqui, olha! Ai, ai, ai! Estava brincando! Estava brincando. E ai, ai, ai! Ooooooo! Não torre, por favor, me perdoe, torre! Sai, menino, sai! O Yasuo é doido. Foi pra Jesus, vai matar todo mundo aí, tá todo mundo que levou baixo, life embaixo. Eu tô indo embora já. Adiós. Eu sei que vai dar ruim. Eu vou ter que salvar esse cego, tô vendo que ele não tá vendo. Tô vendo que ele não tá vendo. Ah, eu entendi, você é ótimo. Viu como ele não viu? Ele deve ter. Uou! Chama, soltaram os heraldos. Ai! Não pegaste, tirou ele? Tô na comente, puto. Bora, bora. Dragou ele nosso. Vamos! Tô na comente, pô na comente. Ixi! Tô batendo o laranguejo indefesa. É uma ervada mesmo. Ai! Tô batendo o laranguejo indefesa. É uma ervada mesmo. Ai! Nossa! Nossa! A treta toda do mídia. Ai! 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 Eu conheci, hein? Cuidado! Também! Olha que marota! Eu não entendi isso aqui Vem cá, bebê! Queba! Gratis! Derrubar! Por que que o Yasu saiu? Por que que ele saiu? Ai querem voltar agora, que tá sem vantagem! Vem cá! Vamo morrer! De graça! Chama isso de desafio? Olha aqui, que delícia! Não, não, não! Eu tava brincando! Eu tava brincando! Não, não, não! Eu tô 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 tô! Sai, 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 sai! Que tria! Que tria! Pipa, riga! Ahhhhh! E aí Acho que o Jackson tá se achando um pouquinho E aí 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 Ó E aí E aí E aí Não conhecem o medo. Estou indo, estou chegando. Olha ali, tretando no bot. Maldita. Olha ali. Não, não, não. Você não estava brincando comigo, não. Não, não. Não, não. É meu, é meu, é meu. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ainda tirei a Riven Eu vi Eu pensei que eu ia escapar, mas ela puxava a arma maior Eu fiquei com medo Só dragão e cocô Depois que ele perdeu o head, já era Eu não quero me matar por quê? Morreu e açúcar Onde é que entrar não? Verdade Ai Nossa É, era pra gente ter ido embora, né? Será que entregaremos a partida? O Jack está a pé da vida, já Nossa Olha isso Não tem Life Restore Ah, não Link Ah, o Link é antes da hora, vai acabar morrendo Tachas de tomada Vai dar certo agora É, eu não tenho tachas de tomada Nossa Gente do céu, morreu todo mundo? Morreu todo mundo Não sei nem como Tava todo mundo batendo Ele começou a bater um pouquinho, cara Ele começou a bater um pouquinho, cara Tenta defender Só defende você Tava sem um Jack Eita Eu não consigo não Dá uns tirinhos só pra brincar Aqui eu vou deixar cair Deixa cair, defende ali Deve Eita, pulou dentro Uta, 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 uta Ah, não tem ult não É teu, é teu Eita, nois É o rush da vitória O trovão nos chama Por que que o povo voltou? Ah, desse jeito não dá não, velho Olha isso Ah, agora morreu tudo de novo Jack vai escapar? Será que o Jack escapará? Sim Não, né Um Ah 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 Eu vou matar o leão, não Ah 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 O que é isso? Sai, não conhece, bebê. Cadê? Tá tatiando. Nossa. Ela matou. Ma-ha, não sei, bambuco. Acabou. Cê não tem nada. Próximo dia. Nenhum. Não sei. Não, fã. A batalha está em meu sangue. Inspire-me à atmosfera. Não tem um pinquinho. Vem cá. Você não quer bater, Skirão? Vai, fosta! Fosta que ela vai matar todo mundo! Fala! 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 O que é que é essa? Chama isso, que desafio? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui é danciado na vitória, rapaz. Muito obrigado da Polaris, com isso a gente vai encerrar por aqui.